Fala pessoal, tudo bem? André aqui, Cetano Wison Games, um canal de gameplay onde a gente posta lançamentos, demos e jogos em A64 para todos os gostos e estilos. E agora a gente vai conferir a demo de Knights vs. Giants, The Broken Excalibur, onde vamos combater monstros gigantes que aterrorizam o reino de Camelot e derrotá-los com sua Excalibur quebrada neste jogo de aventura roguelite com elementos de RPG. E se foi útil para você e quiser retribuir e ajudar no canal, inscreva-se se você não for inscrito, continuar recebendo mais vídeos gameplays como esse daqui. E se já é inscrito, dê seu like, seu comentário, isso ajuda muito. Então vamos lá, vamos conferir o game. Play. Eu vou pular o tutorial, eu já fiz. O tutorial fala que o rei Arthur morreu e o Merle usou um feitiço para trazê-lo de volta. O feitiço dele funcionou, ele está muito contente. O Merle, mas o Arthur, ele está batendo um papo. O Camelot ficou num... Num pedaço de uma terra ali, é isso? Aí ele falou assim, que está em outra dimensão. No tutorial teve esse gigante que eles comentaram ali, né? E ele está preocupado, ele está com pressa que ele quer derrotar esse gigante. Onde é para a gente se aproximar dessas estátuas? Lancelot. Aqui vai ter um monte de diálogo. Eu vou já ir direto, para a gente ver da gameplay, né? Está falando que a gente tem o slot de arma e o slot de habilidade. A gente vai ter diferentes armas e habilidades que a gente pode misturá-los, né? Aqui a gente pode escolher duas, mas com certeza vai ter mais aqui, né? Tá? Aqui, essa daqui é meio um ataque à distância, né? De fogo. E essa daqui é um ataque de corpo a corpo, mas de raio, parece, né? Vou escolher essa daqui mesmo. E equiparar a espada também. Excelente escolha, é claro. A gente só faz escolhas excelentes aqui. Pediu para a gente atacar esse boneco. Aí é nóis. Beleza. Pediu para a gente entrar nesse portal aqui e achar um caminho para a camelote. Vamos lá. Aqui temos o mapa. Vamos embora. Usei o especial, mas tudo bem. Podia saber como é que é aqui. Os botões, né? Nossa, tem armadilha ali no meio, ali. O que é isso? Aí. A mesa redonda, é isso? O que aconteceu? Encontramos a mesa redonda no meio da floresta. Vamos ver se a gente pode interagir com ela. Vamos clicar aqui. Estou falando assim que é a insígnia dos cavaleiros dele, né? São bênçãos. É para aumentar o poder da Excalibur. Vamos lá. Vamos lá. Isso aqui aumenta o dano, né? Isso daqui... Pera, eu vou pegar esse aqui. Aumenta o dano, ó. Vamos lá. Beleza. Agora a gente tem que ir por aqui. O que é informações? Ah, tem informações aqui também, ó. Informações de cada bênção que a gente pega aqui. Agora a gente aumentou o dano, mano. Tem mais um aqui. É. Acho que eu quebrei um monte de coisa ali que não veio em nada, né? Uma estátua de Lancelot no meio da floresta. Como pode uma coisa dessa? Parece que quem fez essa manobra aí foi o Merlin. De colocar essas estátuas aí que o... Que o Rei Arthur pode conversar. Antes que a gente vai pegar... Eles vão dar recursos... Habilidades pra gente. Eles chamam de bênção, eu acho. Vai pedir pra gente escolher uma. Ataque speed, aumento de dano e aumento de crítico. Ah, vou pegar esse daqui. Aumento de crítico. A gente já pegou aquele de dano, né? Vou pegar de crítico agora. Valeu, cara. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua... Aumento de dano. Aumento os inimigos agora, hein? Aumento os inimigos. Dessa vez, a gente ganhou só recursos aqui, né? Alguma coisa aqui. Um baú, mano. Oi? Meu Deus, eu quero aceitar um desafio. É claro que a gente vai... Vai sobreviver. Como assim, cara? Aqui é o Rei Arthur, mano. Tá doido, né? Acertou. Acertou. Eu vi a abelha e fui pra cima, mano. Teremos um coração. O suficiente. É, a gente ganhou um monte de... Moedinhas. Tá, aqui a gente já terminou. Vambora, então. Promete, hein? Um roguelike. Promete. Ah, aquilo ali é poção. Acho que é poção que caiu no chão ali. Eu acho que eu peguei ele. Ou não peguei? Os bichos me tomaram ele. Aqui. Olha lá. Ah, isso aqui... Você achou que ia me acertar, né, cara? Ah, isso aqui dá um stun nos inimigos, né? Critical a cada... Tá, eu vou pegar esse crítico aqui. Beleza. Isso aqui veio o que a gente já escolheu, né? Todos que a gente já escolheu. Beleza. Ah, isso aqui é um comerciante. Podemos comprar poção. Acho que eu vou comprar poção só aqui. Mas tem vários outros itens aqui pra comprar. Ataque speed, né? Eu acho que isso aqui... Não sei se aumenta... Vamos ver. Eu acho que... Tá. Isso aqui a gente já usa. E ele fica aqui. Aumentou o ataque speed em 10%. Beleza. Beleza. O que é isso? É o que a gente pode fazer aqui? Não sei pra que que serve isso aqui, não. Vai ter mais um estátua ali. Olha o bicho. Vem cá, tá, filho. Não quer porra a dona em nós aí, não. Vamos pra mim acertou. Já era, parceiro. Ataque speed, crítico e dano. Agora acho que eu vou aumentar dano. Ok. Eu tava quebrando aqueles itens. Eu não vou quebrar mais, não. Eita, agora é boss. Agora é boss. Ah, que isso, que é isso, que é isso. É, o primeiro boss até é fácil, né? Não é boss tão difícil, não. O primeiro, né, pelo menos. Ok. É, foi que é um portal que a gente pode usar aqui pra viajar pela floresta aí. Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais esse conferindo a demo. E se foi útil para você e quiser retribuir ajudando o canal, inscreva-se se você não for inscrito, continuar recebendo mais vídeos e gameplays como esse daqui. E se já é inscrito, deixe seu like, seu comentário. Isso ajuda muito. Um grande abraço a todos e até a próxima. É nóis. Tamo junto. Tchau. 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 Amém.